Sentando, para quem tem boa visão, está aí o aviso, dando essa exceção para mulheres com filhos pequenos, deficientes e idosas. Sentem nas primeiras seis fileiras. Aqui no templo a gente perde um pouquinho, porque a gente perde a intimidade de estar numa sala pequenininha, que é bem maior, então se a gente ainda ficar espalhada, aí a gente perde muito mais com isso, a questão da comunhão. Então, quem puder ficar mais à frente, por favor. E é isso em todas as aulas daqui para frente. Queridas, vamos orar, então, para a gente poder começar. Vou orar. Querido Deus, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada pelo privilégio de escutarmos a Tua Palavra, obrigada por estarmos numa igreja que tem buscado pregar a Tua Palavra com fidelidade. E nós Te louvamos por isso. Obrigada pela vida de cada mulher, Senhor, que está aqui. Obrigada porque nós somos diferentes. O Senhor nos projetou. Nós temos histórias diferentes, personalidades diferentes. Mas obrigada porque o mesmo Evangelho nos transforma, Senhor. E nós pedimos ao Senhor que esse semestre seja um tempo de autoexame, de nós olharmos a nós mesmas, o nosso coração, a luz da Tua Palavra, mas que a gente não foque só na podridão do nosso coração, mas que a gente se deleite na cruz. Esse Deus que enviou Cristo para morrer por mulheres pecadoras, mas que hoje são salvas pela graça. Então, Deus, que hoje seja um tempo da gente se enxergar as nossas impurezas através do arrependimento, mas também se deleitar na cruz de Jesus. Que o Senhor me use é um conteúdo denso, difícil, mas que o Senhor me dê sabedoria, clareza, discernimento, que não seja eu falando, mas a Tua Palavra, e que o Senhor, através do Espírito Santo, nos confronte, que nós possamos fazer algo com o que nós vamos aprender. E não seja um conhecimento que fique só retido em nós. Nós te pedimos e clamamos a Tua presença aqui, senão nada acontece em nós, mas quando o Senhor está, grandes coisas acontecem. Então, nós dependemos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridas, então o pastor deu uma introdução geral semana passada, e o nome da nossa sala é Ídolos do Coração. Então, para a gente falar o semestre inteiro sobre idolatria, antes de tudo, a gente precisa ir aonde que a idolatria acontece, que é dentro do nosso próprio coração. Por isso que hoje, a gente vai mergulhar no que a Bíblia fala sobre coração. Certo? Então, muitas vezes, quando a gente pensa em coração, a gente pensa, por exemplo, o dia dos namorados. Você vai no shopping, tem coração à torta e à direita. Certo? Então, a gente tem uma visão muito romantizada do coração. A gente associa a paixão, a namoro e tudo, mas muitas vezes a gente não olha o coração como a Bíblia vê. Ou, muitas vezes, nós podemos olhar o nosso coração somente como um órgão. E não. A Bíblia olha totalmente diferente o nosso coração. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E, para começar, eu queria que você pensasse na sua própria vida. Não precisa falar, mas pensem aí. Se você tivesse o privilégio de completar essa frase. Então, diz aí, né? Eu estou tendo um problema X. Pensa aí em algum problema que você está tendo. Na sua vida financeira, conjugal, na faculdade, no trabalho, qualquer problema. O problema é X hoje e, para esse problema melhorar, X coisa precisa mudar. O que você completaria essa frase? Ah, é o meu chefe que precisa mudar. É o meu trabalho que precisa mudar. Se eu tivesse filhos diferentes, de personalidades diferentes, aí, sim, o problema mudaria. O que precisa mudar? Pensem aí. Pensaram? Quantas de vocês, eu peço que levante a mão, completaria essa lacuna, o meu coração precisa mudar? Quantas pensaram nesse tempo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pessoas de todas as mulheres. Eu não pensaria, não. Eu não estou inclusa nos onze. A gente quer sempre culpar o outro para a situação mudar. Mas aí, gente, o que nós veremos hoje? Que falar sobre ser humano é falar sobre, um autor diz, uma beleza complexa. Por quê? É algo muito belo. O ser humano é muito complexo. Mas é complexo também, porque nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Um Deus que a gente não consegue compreender completamente, porque ele é muito grande. A nossa mente é limitada e ele é muito grande. Então, quando a gente fala sobre ser humano, sobre mulheres, nós estamos falando sobre coração. E aí, nós vamos ver outro ator que ele diz assim, o nosso problema com o coração é hereditário. Ele teve origem na queda. Então, todas as mulheres hoje, e homens, tem problema com coração, porque teve origem esse grande problema na queda. Falar sobre ser humano é falar sobre um coração que foi manchado pela queda. E aí, queridos, nós vamos ver que cuidar de ser humano é muito mais complexo do que cuidar de bicho, do que cuidar de planta, porque cada um é extremamente complexo. O que envolve ser humano? Fatores internos, que é o nosso coração, o que a gente pensa, o que a gente crê, o que a gente deseja. Mas cada uma foi criada numa família, foi criada numa cidade, tem uma cultura. Cada uma tem a sua complexidade. Por isso que cuidar de coração é algo tão complexo. E aí a gente pode pensar, ah, desisto de cuidar de ser humano, desisto de pensar na minha própria vida. Eu sou muito complexa, olha o tanto de anos da minha vida, o tanto de coisas que me influenciam hoje. Mas aí a Bíblia é tão maravilhosa. Olha esse versículo de Provérbios 20, versículo 5. Eu vou pedir para a gente ler, todo mundo junto, para ninguém dormir na aula. Um, dois, três. Queridas, o nosso coração é como águas profundas. Para eu hoje fazer um mergulho lá no fundo do mar, não dá para eu puxar o oxigênio e ir lá no fundo. Eu preciso ali de ajudas externas a mim, para eu chegar lá no fundo. Um submarino para chegar lá no fundo, demanda muitas coisas. E aí o texto está nos dizendo que o nosso coração é como águas profundas. E os propósitos do homem, ele está no coração. Por isso, gente, é tão difícil analisar o nosso próprio coração. Mas, o que é que o texto nos dá esperança, né? O homem de inteligência sabe descobri-los. E aí esse homem de inteligência, olhando os pregadores, ele vai falar assim, que essa inteligência é fruto do temor ao Senhor. Provérbios capítulo 1 vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quanto mais eu conhecer sobre o Senhor, mais eu vou conseguir ajudar pessoas e analisar o meu próprio coração. Não é um autoconhecimento, mas é um conhecimento do alto que me leva a conhecer o meu próprio coração. Então, essa classe, eu acho que ela vai mexer muito com a gente, porque ela é uma classe de auto-se analisar. A gente olhar para dentro e ver o que é que na nossa vida não está agradando ao Senhor e o que é que está agradando pela graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, sempre olhando para o Senhor. E aí, pensando sobre isso, eu escutei um professor lá, onde eu estou estudando esses tempos, essa semana, e ele falou bem esse resumo dessa imagem aqui. No mundo hoje, o que as pessoas falam para nós? Que a causa dos nossos problemas está fora de nós. Por exemplo, a sociedade é o problema. Ah, o problema dos filhos são os pais. Não estou falando que não tem influência, mas a gente quer colocar toda a culpa fora da gente. O problema de eu estar agindo irada lá no meu trabalho é por causa do meu chefe. O problema de eu ficar ansiosa é porque eu estou vivendo essa situação lá dentro da igreja. Então, a gente quer culpar e a causa dos nossos problemas dizer que é fora de nós, segundo o mundo. Mas, o que o mundo também fala para nós hoje? Que a solução dos nossos problemas está onde? Dentro de nós. Escutando mulheres, muitas, eu tenho que ter o autocontrole. Aí, a gente escuta também, Instagram, esses coaches, você consegue. Você consegue lutar contra a sua ira. Você é capaz, empondere-se. Vamos, confie em você, confie em si mesma. Você é capaz. Gente, a gente escuta hoje isso nas redes sociais muito. Então, o mundo está falando para nós que a causa está fora de mim e a solução dentro de mim. Mas, quando a gente vai para a Bíblia, nós vamos ver que a causa do problema é o nosso coração. Está dentro. E nós vamos ler os textos que nos mostram isso. E que a solução do nosso problema não está dentro de mim. Eu estou fazendo fisioterapia pélvica, né? E aí, a moça acabou de se converter, está na Sara, nossa terra, e super animada, super empolgada, né? E toda vez que ela luta muito com a ira, e toda vez que eu chego lá para a sessão, ela falhou de novo com a ira. De novo, de novo. E aí, a pessoa que é o líder dela lá na igreja, você tem que ter o autocontrole. Autocontrole. E cada sessão, ela está mais frustrada que eu volto lá, ó, porque o autocontrole não dá conta de resolver o problema do coração. E é o que eu tenho tentado nas sessões, né? É mostrar para ela que a gente tem que ir para o controle do alto. O Senhor transforma, que é o que a gente escutou hoje aqui, mulheres iradas em mulheres mansas. Olhem a vida de Pedro. Pedro, iradão. É o mesmo Pedro que escreveu ali, 1ª e 2ª Pedro. Então, é possível... Não, mas eu sou colérica, pronto. E eu vesti a carapuça da colérica e pronto. Deus é capaz de transformar mulheres coléricas em mulheres mansas. Pode influenciar minha personalidade, minha cultura, mas não determina. Cristo muda o coração. E isso transforma todas as coisas. Então, eu queria que todo mundo abrisse agora em Hebreus 4, 12. E quem encontrar pode ler para nós. Queridas, a palavra é viva e eficaz. Foi escrita há tantos anos, mas é a mesma e a única que chega lá no coração e revela o que está lá dentro e trata o que está lá dentro. Ela é viva e ela é eficaz. Só que muitas vezes a gente lê a Bíblia só para marcar ali o ponto, todo dia, para marcar o xizinho lá na leitura anual. Mas não, ela é viva, ela transforma. Você crê nisso? Porque muitas vezes a gente fala que é. Ué, mas se você não lê a Bíblia durante a semana? Você, se sobra tempo, você lê, se não, você vai lavar roupa. Às vezes é muito mais prioritário. Está a casa trincada ali, perfeita, mas a gente facilmente negligencia o tempo de leitura da palavra. E isso mostra se de fato ela tem valor ou não. E eu fico olhando que muitas vezes a nossa vida devocional, esses libretos são maravilhosos cada dia, né? Pão diário. Mas, queridas, a gente tem que ir amadurecendo na fé. Então, eu fico conversando com mulheres e aí olhando a minha própria vida. Por que a gente gasta tanto tempo quando a gente quer estudar sobre um assunto? A gente vai no Google, a gente pesquisa livros, a gente compra livros. Mas sobre a Bíblia, ah, você lê ali o cada dia, no dia, cinco minutinhos, pronto. Queridas, se a gente não conhece a Deus, esse nosso coração podre não vai ser transformado. Ela é viva e ela é eficaz. Que a gente possa crer nisso e isso gerar mudanças. E aí, agora, texto de Jeremias 17, 9 e 10. Quem encontrar também pode ler para nós, por favor. Queridas, muitas vezes quando a gente escuta alguém para conhecer o coração daquela pessoa, a gente pode ser limitado ali. Às vezes, eu não conheço o meu próprio coração completamente. Mas o que o texto diz? Que o Senhor conhece o nosso coração. E isso nos dá expectativa. É um coração, sim, complexo? É. Nós somos feitas a imagem e semelhança de um Deus complexo. Mas nós temos esse Deus que é poderoso e ele é capaz de sondar o nosso coração. E aí, vemos aqui que o coração, ele é o quê? Qual a característica que está dizendo aí no texto? Enganoso. Por que que hoje a gente fica vendo, né? Ah, eu não estou sentindo vontade no meu coração de perdoar. O que eu tenho escutado muito também das pessoas, né? É. Quando a pessoa pecou contra Deus, mas ela não acredita que foi perdoada. Então, ela fica se culpando, se culpando por aquele mesmo pecado o resto da vida. Sendo que Deus já perdoou ela. E aí, muitas vezes, as pessoas que eu escuto falam assim. Ah, mas eu não estou sentindo que eu estou perdoada. Não é sobre você sentir que foi perdoada. É sobre você crer que você foi perdoada. Porque se eu sou guiada pelos meus sentimentos, os meus sentimentos, ele é o quê? Que o coração é aí? Enganoso. Então, eu não posso ser levada pelo meu sentimento. Eu preciso ser levada pela obediência. Que é pela fé, né? Então, nesses textos, nós vemos sobre isso. E aí, não vou pedir para vocês abrirem, mas Ezequiel 36, 26 diz. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Queridas, Deus, ele sonda o coração e ele transforma o nosso coração. Ele muda. Antes, eu não tinha prazer de ler a Bíblia. Antes, eu agia assim, eu fazia isso. Mas, Deus, esse evangelho é tão poderoso que ele vem e agora eu faço isso. Como que hoje eu reajo assim? Não sei. Milagre. Evangelho que transforma o meu coração. E aí, nós vemos 2 Coríntios 5, 17, que ele vai dizer assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem sabe esse versículo? Vamos completar. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, essa questão de as coisas velhas passaram, agora o meu velho homem morreu. Agora eu tenho novos desejos, um novo modo de agir. Porque Deus mudou o meu coração. Então, é um coração complexo, mas é um coração que é sondado por Deus e que Deus é capaz. Se a gente tentar todos os dias, eu não vou ser irada hoje. Hoje eu não vou ser. Ali, final do dia. Ou você pode conseguir alguns dias. Eu não vou ser ansiosa hoje. A gente não consegue. Nós vamos viver frustrados. Eu não vou fofocar hoje. E aí, a mulher começa a falar do seu lado. Hum, que curiosidade saber. E aí você começa a perguntar. Queridas, por nós a gente não consegue sondar o coração. A gente não consegue mudar o coração. Mas nós temos um Deus que é capaz disso. E aí, pensando sobre isso, vamos analisar agora o que a Bíblia fala sobre o coração. É um órgão, vamos dizer assim, um lugar complexo. Mas que Deus é capaz de chegar lá. Mas o que mais que a Bíblia fala sobre o nosso coração? E aí, vemos que não é somente um órgão ou um lugar onde tem emoções. É um tema super importante falado na Bíblia. Porque é um tema que é falado mais de 700 vezes. E quando a Bíblia fala sobre o coração, o que ela está querendo falar? É o centro de tudo. É o centro de controle do homem. É a parte mais profunda de quem a gente é. É a nossa pessoa interior e descreve tudo aquilo que não é externo. Que não é material. Certo? Então, sempre que a Bíblia falar sobre coração, pensem. Nossa, a Bíblia está falando de algo muito profundo. Que é o centro de todo o controle do ser humano. E a Bíblia, ela nesse intuito de tentar fazer-nos entender o que é coração, ela usa vários termos similares sobre o que é o coração. Então, quando a Bíblia falar sobre alma, sobre espírito, sobre mente, ela está falando sobre coração. Certo? Então, pensemos sobre isso. Beleza. Mas a Bíblia também fala, nós vamos ver os textos, de três ações que acontecem dentro do nosso coração. Tudo aquilo que a gente pensa brota do coração. Está lá dentro do coração. Tudo aquilo que a gente deseja e as emoções ali, coração. Tudo aquilo que a gente decide, está onde? No coração. Então, essas coisas estão tudo dentro do nosso coração. E hoje a gente também, no mundo, vai nos falar, não, quando o seu problema, vamos pensar aí, físico, aí você procura o médico. Quando é um problema na alma, você procura o pastor. Mas se é um problema X, aí você procura tal profissional. Você terceiriza isso. Mas aí o que a gente vai ver? Que a maioria dos nossos problemas está enraizado no nosso pensamento, no nosso desejo, nas nossas decisões. Isso tudo brota do coração. Quem é capaz de mudar coração? Cristo. Então, hoje a gente vê uma cultura dentro da própria igreja que tem ido a diversos lugares para tratar coisas que estão ali dentro do coração. E não tem conseguido encontrar a verdadeira transformação, porque é a Bíblia que transforma o coração. Certo? E aí, o autor do livro que eu usei como base vai dizer que o nosso coração, a gente já vira um fone de ouvido, quando a gente, não sei se é organizada ou desorganizada, mas a gente deixa lá na bolsa, né, solto. E aí, quando vê, você vai pegar o fone de ouvido, aquele negócio todo embolado, né? Até você conseguir desemaranhar ele, já está no tempo de fazer outra coisa, certo? Então, isso é o nosso coração. O nosso coração é esse emaranhado, pensem na sua cabeça, é um fone de ouvido bem emaranhado. E aí, ali está tudo misturado. As minhas crenças, as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas decisões. E aí, para eu conseguir desemaranhar, leva tempo, mas é tudo um único fone de ouvido. Parece que não, parece que tem uns 3 mil embolados ali. Não, mas é só um. Então, queridas, quando a gente fala sobre pensamentos, desejos, decisões, tudo isso é no nosso coração. Então, tudo isso acontece tudo junto. Então, por exemplo, vou dar uma ilustração, só para a gente ficar mais claro. Quando eu, chegou domingo, decido não ir para a igreja. Rapaz, a semana foi cansativa demais. Vou ficar aqui dormindo. Os meninos vão ficar também, o marido também. Ah, vamos ficar aqui. E eu nem ligo para o Senhor no domingo. Uma decisão eu tive, não ir para a igreja. Vocês concordam comigo? Mas essa decisão não foi uma decisão à torto e à direita. Ela é consequência de um desejo do meu coração. Você tem que escutar a pessoa, escutar a mim mesmo, se é isso mesmo. Mas vamos pensar nessa ilustração que é do meu coração. É porque eu gosto de viver no meu conforto. E eu quero fazer o que eu quero. No dia que eu estou afim de ir para a igreja, eu vou. No dia que eu quero dormir, eu vou. No dia que eu quero comer um bolo de chocolate inteiro, eu como. Porque é o meu desejo, o meu prazer, o meu conforto. Eu quero viver para mim. Então, essa minha atitude é fruto de um desejo do meu coração e de uma crença que eu tenho. Qual a minha crença? Eu analisando o meu coração. Não estou falando que todas as mulheres que fazem isso é isso. Mas nessa situação eu estou falando a crença que eu reino. Eu estou no controle da minha vida. Eu escolho se eu quero namorar com homem ou com mulher. Eu escolho se eu quero ter filhos ou não. Eu escolho se eu quero viver para mim. Eu. Então, você está vendo que uma atitude e decisão simples é fruto de um desejo do meu coração e é fruto de uma crença que eu tenho. Onde que está tudo isso? No meu coração. Está tudo isso misturado. É sobre o nosso coração. Então, você faz o que você faz porque há coisas dentro do coração que a gente acredita. E aí, queridas? A Bíblia vai falar que sim, isso está dentro do coração. Mas como que eu descubro o que está dentro do meu coração e do coração das pessoas? Duas coisas que saem do coração que revelam o que está lá dentro. A primeira, a comunicação. Vamos abrir nesse texto de Mateus. 15 e 18. Quem encontrar pode ler para nós também. Então, e o outro texto vai nos dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Então, queridas, como que eu descubro o que eu estou acreditando no meu coração? Pega um gravador e deixa, num dia, tudo que você fala. E aí você vai saber o que está no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Não era isso que eu queria falar. Mentira. Era assim. Revela o nosso coração. Mas não só a nossa boca revela o que está no coração. Vamos agora para o nosso comportamento. O que a gente faz revela o que está no nosso coração. Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23. Encontrá-la aí para nós, bem alto também, por favor. Onde que vem todos esses males? É da sociedade? É do meu chefe? Não, é de dentro do coração. E aí, Tiago 4.1. Quem encontrar, lê para nós também. E aí, nós vemos de novo. Da onde que vêm as guerras e contendas que você tem no seu trabalho, na sua casa, na igreja? De onde? O que o texto está dizendo? Vamos ler todo mundo, então? 4.1, Tiago 4.1. De onde que vem? Da nossa própria carne. E aí, está se referindo aos nossos desejos, pensamentos e crenças. Tudo que tem dentro de mim. Então, o que é que são os conflitos que a gente vive? Uma pessoa querendo uma coisa, por exemplo. Vamos pegar aqui uma ilustração simples. Eu pedi para uma amiga, não... Não, calma aí. Esse seu está muito ruim. Deixa eu pensar outra. Porque eu só penso em casamento. Estou pensando agora só em casamento, mas eu queria pensar em amizade. Pedir para uma amiga... Não, não estou conseguindo. Calma aí. Estou só com esse exemplo na casa. Vai esse mesmo. Então, eu pedi para o meu esposo colocar o lixo para fora, por exemplo. E aí, ele teve um dia super trabalhoso, cansativo e ele esqueceu. Não foi porque ele queria. Nossa, hoje vou pegar minha esposa ali e ela vai ter o trabalho maior de colocar o lixo lá. Não foi porque ele não queria. Foi porque ele se esqueceu. Ele esqueceu de colocar o lixo lá para fora. E aí, muitas vezes, ele pode ter ficado acomodado, sim. Então, ele ficou pensando muitas vezes ali. Eu estou cansado. Hoje o meu dia foi trabalhoso. Ah, não. Não vou pôr esse lixo para lá. Então, ele ficou ali pensando nos desejos dele. E eu fiquei pensando. Cheguei brava. Porque eu cheguei lá. O lixo não estava lá fora. E eu fiquei brava. Porque qual era o meu desejo? Chegar em casa e ter o lixo lá fora. E os conflitos, gente, é bem isso. É quando um tem um desejo e o outro, outro desejo. E esses desejos se chocam. Então, um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. E a gente pode pensar. Eu quero viajar, por exemplo. O marido gosta de viajar. E o outro, não. Eu não gosto de viajar. Eu quero ficar em casa. E aí gera conflito. Ah, eu queria ir almoçar num restaurante. E o outro quer almoçar em outro restaurante. E isso gera conflito. É coisa tão pequenininha. Mas é cada um pensando no seu eu, nos seus desejos. O outro pensa nos seus próprios desejos. E esses desejos se chocam. E aí geram os conflitos. Então, o Tiago está falando aí que de onde que surgem essas guerras e contendas que há entre nós, dos desejos que temos dentro de nós. Certo? E aí a gente pode ampliar para os mais diversos conflitos que a gente tem. Então, outra ilustração. Aí está o suco de laranja, né? Mas aqui a gente está invisível um copo. Se eu começar a sacudir esse copo, o que está acontecendo? A água está caindo. O que é que autores vão falar? Os conflitos na nossa vida, os nossos sofrimentos, os nossos problemas, ele é esse saculejo no copo de água, está vendo? Isso faz com que exploda o que está lá dentro do nosso coração. Por que que antes eu não via que eu era desse jeito? Porque estava sem sofrimento. Estava sem lutas. E aí o coração fica lá, quietinho. E sempre, nossa, eu sou mansa mesmo. Nossa, eu não sou ansiosa. Eu não tenho problema com dinheiro. Eu não tenho problema com ira quando o menino dá birra. Eu não tenho problema com fofoca com as minhas amigas. Mas aí surgem as situações. E as situações só revelam. Então o problema é dessa situação? Não. O problema já estava dentro do seu coração. As situações, os nossos sofrimentos só revelam. Então, por exemplo, nunca você soube que tinha problema de perdão, por exemplo. E aí aconteceu determinada situação e eu não consigo perdoar aquela pessoa. O que é que essa situação está fazendo? Revelando o que está lá dentro. E aí, muitas vezes, a gente acha que Deus é mau por permitir sofrimentos na nossa vida. Problemas na nossa vida. Mas, pelo contrário. É porque Ele nos ama, que Ele é bom. Ele permite os sofrimentos, as lutas para revelar o que está dentro do nosso coração. Eu falo muito com as pessoas que eu tenho acompanhado que é Deus quer uma mulher mais santa do que uma mulher aprovada no vestibular em primeiro lugar. Deus quer uma mulher mais santa do que, em primeiro lugar, uma mulher perfeita esteticamente. Deus está muito mais interessado na nossa santidade em primeiro lugar. Não estou falando que Deus não cuida dessas outras partes, mas em primeiro lugar, Deus está interessado na nossa santidade. Por isso que Ele coloca as mais diversas situações. E aí, a grande frase que a gente gosta demais no aconselhamento bíblico é... Dá um trava na cabeça, mas vocês vão entender. Eu faço o que eu faço porque eu desejo o que eu desejo e porque eu creio no que eu creio. Então, por exemplo, um adolescente que está ali para passar no vestibular em medicina, para de vir à igreja, ela para de ler a Bíblia, para de fazer atividade física, para estudar. Ela está fazendo o que ela está fazendo e aí por quê? Ela deseja algo, ela deseja passar nesse vestibular de primeira. E por quê? E aqui, a gente também tem que sondar o coração para ver o que ela crê. Mas essa pessoa específica, ela crê que o valor dela está quando ela for aprovada no vestibular. Se ela não for aprovada, a mãe dela vai rejeitá-la, os amigos vão rejeitá-la. Então, por exemplo, quando eu... Vamos pensar outra ilustração. Eu me iro com o meu esposo. Eu me iro porque eu tive um desejo que não foi satisfeito. E aí eu tenho uma crença que ele tem que fazer a minha vontade. Não importa como ele está, se ele está cansado ou não, eu sou a rainha daquela casa. E ele tem que estar debaixo das minhas ordens. Então, queridas, nós fazemos o que fazemos? Não é, ah, aconteceu, não. É por causa de coisas que há dentro do nosso coração. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Entendidos? Claro, certo? Então, tá bom. E aí, outro versículo de provérbios, que vai nos dizer que, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Queridas, o nosso coração revela quem de fato a gente é. Então, eu não sou essa menininha aqui, doce, meiga. É o dia a dia que mostra quem eu sou. Porque é o meu comportamento e a minha fala que vai revelar, de fato, quem eu sou. O nosso coração é revelado pelo nosso próprio rosto, pelo nosso procedimento. E, então, beleza. A gente entendeu essa parte do coração. Mas aí vamos especificar aqui algumas coisas. Ana, mas beleza, o que é esses pensamentos que você colocou que tem dentro do nosso coração? Gente, é tudo que a gente acredita, que a gente conhece, que a gente se lembra. Tudo isso é quando a Bíblia se refere ao coração. Certo? Essa questão dos pensamentos, da cognição. E aí, versículos. Ana, você falou isso, mas de onde você tirou isso? Vamos para a Bíblia. Certo? Não vou pedir para vocês abrirem, mas peço que vocês acompanhem aí. Então, olha o que o próprio Senhor Jesus acusa os escribas quando eles estão falando ali, Jesus, sobre essa questão. Aliás, quando os escribas acusam Jesus de blasfêmia. Olha ali o que está no texto. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Por que cogitais o mal no vosso coração? Está vendo como na Bíblia tem ali pensamento associado ao coração? Então, a Bíblia trata o nosso intelecto também. E aí vai nos dizer esse outro texto, quando os discípulos discutiam ali quem era o maior entre eles. Aí olha o que Jesus fala. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto de si. De novo, mais uma evidência disso. E aqui, outro texto, quando o apóstolo Paulo se atribui a essa questão do diálogo interior e tal, ele pergunta, não perguntes, aliás, gente, essa é a frase dos discípulos, né? Não perguntes em teu coração quem é o seu. E aqui é o próprio de Paulo, né? Que ele vai dizer, o coração contém conhecimento. Então, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, todos esses textos, eu poderia colocar aqui muito mais, o nosso pensamento, ele flui do nosso coração. Tá tudo lá dentro. E essas afeições, esses desejos. Aí olhem aqui outros textos, que nós vemos também que no nosso coração surge os nossos desejos. E aí, os textos bíblicos vão nos mostrar. O coração é onde os desejos operam. E aí diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, ali, tudo acontecendo no coração. Então, eu faço o que eu faço porque eu acredito em coisas no meu coração. Certo? Então, por exemplo, o homem que adultera, ou vamos aplicar aqui para a mulher que adultera. Qual é o desejo principal dela? O prazer dela. Então, eu quero o meu prazer. Não importa se é com o meu marido, não importa nada disso. Se ele já é casado com outra mulher, é o meu prazer que está ali reinando. Então, eu faço o que eu faço porque eu desejei alguma coisa no meu coração. Certo? E aí, outro texto muito famoso, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Gente, a gente faz o que a gente faz e isso mostra o que a gente valoriza. A gente gasta o nosso tempo e isso revela o que eu valorizo. Por exemplo, vamos, não tenho tempo nenhum para atividade física. Revela o que eu valorizo. Eu gasto a maioria do meu tempo assistindo série. Revela o que eu valorizo. Todas as nossas atitudes revelam os tesouros do meu coração. E aí, outros textos que vão mostrar, esses dois de Lucas, Atos, que vão mostrar que esse coração está sempre associado com as nossas emoções. Então, a tristeza que você sente, o medo, a ansiedade, a alegria, prazer, tudo isso dentro do coração. Então, esses textos, então, não nos ardia o coração, não se turbe o vosso coração sobre o medo, né? Se alegrou o coração, enfurecia o coração. Então, a ira, medo, todos esses sentimentos brotam do coração. Esses versículos é só para comprovar o que eu já tinha falado anteriormente. E também nós vemos as nossas decisões são frutos do nosso coraçãozinho também. Então, Lucas 15, 8 vai dizer, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, essa decisão do povo de adorar a Deus só com os lábios e não com o coração fluiu de uma decisão do coração deles. E aí, também, outro texto, é até a letra B ali, né? Saiu a A, mas diz assim também, o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, ou seja, do coração, não perdoar, diz cada um ao seu irmão. Então, essa questão de decidir perdoar alguém é algo que também brota do coração. Essa decisão. Por que eu não quero perdoar alguém? É consequência de algum desejo que está no meu coração, de alguma crença que está lá no meu coração. Por isso eu faço o que eu faço. Por isso, gente, que quando eu vejo alguém, por exemplo, e a gente deveria... Eu fico olhando algumas pessoas que a pessoa vê a outra ansiosa. E ele fala assim, menina, paga de besteira. Para de ficar ansioso. Você não crê na Bíblia, não? E a gente fala isso. Gente, a gente tem o comportamento que tem, as decisões, por causa de coisas muito profundas. Então, aquela pessoa, ela está ansiosa. Escutando uma pessoa esses dias, lutando com ansiedade, que nem é daqui da igreja, e ela falando o quanto ela está tendo crises de síndrome do pânico. E aí, comecei a cavar, cavar. Por que ela fica tão ansiosa? Será que ela está achando que o valor dela está nessa situação e tal? E eu fiquei pensando... Aí, depois, gente, depois de dez encontros que eu já tive com essa menina, que eu fui descobrir a raiz do porquê que ela fica tão ansiosa. Por que ela está tendo tanta síndrome do pânico, né? Dez encontros. Então, eu fico pensando, gente... E ela tem uma pessoa que caminha muito com ela que não olha o coração. Então, ela só fala, para de ser ansiosa. Você está sendo igual o Jonas. Você está sendo igual isso. Só o chicote, né? Mas, gente, coisas profundas do coração da menina que faz ela ter síndrome do pânico, que ela fica se apertando, ela fica paralisada. Mas aí, conhecendo o coração, o que a gente descobriu? Ela acredita que ela está no controle da vida dela. Por isso que ela precisa fazer tanta coisa. Ela não pode parar. Ela acha que está perdendo o tempo descansando. Ela tem que ficar ativa. E aí, outra crença que ela tem, ela não acredita que Deus está no controle. Por isso que ela está sempre ansiosa. Ela fica com crise todas as semanas. Porque ela está achando que está no controle. Mas ela não e nunca vai estar no controle. Se eu não pregar para ela que há um Deus que está no controle de todas as coisas, ela nunca será curada. Se eu ficar, para de ser ansiosa. Larga de ser besta. Você não crê na Bíblia, não? Crê na sua merenda. Não. Eu preciso mudar as crenças que ela tem para ela acreditar. Existe um Deus que está no controle. Eu não sei o que vai acontecer esse ano. Eu não sei o que vai ser disso, daquilo, daquilo. Mas Deus sabe. Isso me aquieta. Por isso o Salmo diz, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo não é a que é, tem por você saber o que vai acontecer na sua vida. Não é. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, você está vendo como o que a gente faz, não é só um, ah, você faz o que você faz, porque é isso aí. Não. É por coisas profundas. E eu preciso tratar esse coração. E a Bíblia trata isso. E essa frase aí final, desse slide, minhas escolhas refletem os compromissos do meu coração. Eu gasto tanto dinheiro com, sei lá, com roupa, ou com estética, ou com aquilo, ou com aquilo outro, isso revela coisas que eu valorizo no meu coração. Eu gasto tanto tempo fazendo tal coisa, isso revela o que eu valorizo. Então, muitas vezes, o que a gente valoriza, não é o que a gente só fala ali, ah, eu valorizo a Deus, eu amo a Deus, Ele é tudo na minha vida. Mentira. Sua vida, de fato, que vai revelar se você, de fato, valoriza a Deus. Então, tudo isso é muito sério. E aí, queridas, caminhando mais um tiquinho, alguma pergunta até aqui, alguma dúvida? Alguém tem algo para acrescentar? Não? Então, caminhemos. E aí, nós vemos que esse coração, ele foi criado para adorar a Deus, com tudo que eu penso, com tudo que eu desejo, com tudo que eu decido. Como assim, Ana? Como que eu consigo adorar a Deus com essas três coisas? Por exemplo, os nossos pensamentos. Quando eu deixo de acreditar no que eu acho, e eu passo a acreditar somente no que a Bíblia fala. E isso é uma forma de adorar a Deus com os meus pensamentos. Muitas daqui sabem, eu já comentei na classe de mulheres, em relação a, por exemplo, filhos. Hoje, a gente está em uma sociedade que não estimula filhos. E eu já contei na classe de mulheres que eu ganhei meu filho de Deus, de presente, sem merecer, e vivi uma grande luta. Porque quando ele chegou, ele revelou, escancarou, meu egoísmo, quanto eu me amo, quanto eu idolatro o meu conforto. E aí eu entrei em crise existencial dentro de mim. Deus, filho não é herança, não? Filho, não é presente. Você me deu um presente de grego, Deus? E eu estou falando isso aqui, Deus já tratou meu coração. Não choro hoje, mas porque isso já tem três anos. Mas eu confesso, hoje eu estou grávida de novo. Mas o quanto eu demorei, e ainda estou lutando. Tem dia que é um dia super difícil. Lá em casa eu perdi Jesus. Eu tenho o outro dentro da barriga. O que é que eu estou fazendo, Deus? E isso aqui é duro de dizer, porque é uma crença que eu estou lutando todo dia dentro de mim. Eu não acredito que filhos são herança. Eu não acredito, quando o dia é muito difícil, eu começo a falar para mim, Deus estreia na herança, não. Não é bênção, não é graça. Por quê? Uma crença errada no meu coração. Como que eu glorifico a Deus? É por causa do pecado que isso acontece. Mas aí o que eu falo para Deus? Deus, mas o Senhor fala que é. A Bíblia está aqui recheada. Não tem nenhum texto que fala que não é. A Bíblia só fala coisa boa de filho. A nossa sociedade que está falando só coisa ruim de filho. Ou que o filho tem que ser um troféu para eu me exibir. E aí com tudo isso, eu fico pregando para mim. Depois que eu fiz aconselhamento bíblico, é muito mais fácil. Antes eu chorava todo dia diante de Deus. Deus, pelo amor de Deus, não é não. E aí despojando disso, dessas mentiras que eu estava acreditando, e me enchendo de Bíblia para acreditar no que a Bíblia diz sobre filho e não no que o mundo diz. E aí depois do aconselhamento bíblico que tratou o meu coração, que eu descobri por que eu agia como eu agia, eu luto menos com isso. Magias difíceis. Quando o menino fica doente, ah, é muito mais difícil. Enjoando até morrer, né? Aí o enjoo acaba, começa a azia, e aí vai. É isso mesmo, mas isso tudo está revelando no meu coração. E eu estou lá lutando, olha, todo dia. Deus, o Senhor diz que é bênção, então me ajuda a crer. E Deus vai dando prazer. Por que que não é bênção? Porque eu gasto muito tempo olhando o meu próprio eu. O meu conforto. Ele me tira da minha zona de conforto. Então, amizades. Deus dá trabalho demais? Ter amiga é muito mais fácil viver sozinha. Só que o Senhor diz pra gente sempre estar junto uns dos outros. O Senhor não nos criou pra ser uma ilha. Deus dá trabalho demais. A mulher só conta problema. Deus é isso, é aquilo. E você tem que demandar tempo com a pessoa. Mas a Bíblia fala que amizade é algo de Deus. Que relacionamento é de Deus. Então, a gente não age conforme os nossos sentimentos. Mas uma forma de adorar a Deus com os nossos pensamentos, com as nossas decisões e com os nossos desejos é pensando conforme a Bíblia. Porque o meu coração é enganoso. Se eu fosse levada pelo meu coração, eu falo isso pra muitas das mulheres que caminham comigo, eu não teria mais filhos. Não teria. É por obediência. Pela fé. Deus diz que é bom. E é propósito de Deus ter filhos para refletir a glória de Deus pra esse mundo. Acabou. Mas, talvez eu não seja aquela mulher como algumas. Ai, que delícia. Mudou a minha vida. É o meu amor. Não. É uma luta. É uma luta. Mas, infelizmente, é uma luta por causa do meu coração caído. Não era pra ser assim. Porque eu fui criada para adorar a Deus. E aí, o texto bíblico de Mateus 22 vai nos dizer. Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Então, é com todo o nosso ser, com todo o nosso interior, nós fomos criadas para glorificar a Deus. Não era protestante de luta que eu tenho dentro de mim. Era pra ter alegria, deleite em criar famílias para a glória de Deus. Mas, o pecado corrompeu tudo isso. E aí, virou esse caos que eu estou contando pra vocês, que eu vivo diariamente. E, talvez, você tenha os seus com outros pecados. E esse coração que foi criado para dar glória a Deus com tudo o que eu penso, com tudo o que eu desejo, com tudo o que eu decido. Agora, ele quer adorar a si mesmo. Certo? Então, nós vemos o grande problema aqui no Jardim do Éden. O melhor conselheiro do mundo chegou para Adão e Eva e falou, para Adão ali, não comam de uma determinada árvore. É só isso. Mas, eles largam o conselho do maravilhoso conselheiro e decidem ouvir o conselho de um mau conselheiro, que era a voz da serpente. E aí, a serpente fala ali na situação, né? Ah, se vocês comerem, vocês serão como Deus. Gente, o mundo, o diabo, ele sempre traz esse engano. É o mesmo jeitinho do diabo agir desde o Jardim do Éden. E a gente está que nem umas tontas, caindo lá, todo de novo, no engano da serpente. Então, a serpente, ela sempre vem distorcer o que a palavra está dizendo. Filhos não é bênção. Casamento não é bênção. União homem e mulher não é bênção. Tem que ser homem com homem. Pornografia é maravilhoso. Adultério é maravilhoso. É isso que a serpente está aconselhando a gente. Viva para você. Tenha o seu tempo. Não gaste tempo cuidando de pessoas. Viva sozinha. Para que se relacionar? Congregar? Não. Dá trabalho demais viver dentro de uma igreja. Assiste só pelo YouTube. Tantas pregações hoje em dia. E essas mentiras. E aí, tudo isso se voltando para o nosso próprio eu. E aí, dois textos que vão nos mostrar essa questão da queda. Que é como esses pensamentos, desejos e decisões foram deturpados por causa do pecado. Olha o que a mulher faz. Diz assim o texto. Vou pedir para vocês lerem. Um, dois, três. Então, olhem o processo desses três conceitos que tem dentro do nosso coração. Ela vê e ela tem uma nova decisão. Ela antes não tinha comido. Mas por ela ter um novo conhecimento que a serpente disse que ela ia ser como Deus. Mudou o conhecimento, as crenças dela. E isso levou ela a agir de um modo diferente. Ela comeu do fruto proibido. E aí foi a catástrofe da humanidade. O pecado entrou. Então, esse processo mudou as crenças de Adão e Eva. Levou eles a terem ações diferentes. Porque eles comem. Eles decidem coisas diferentes. Por causa de desejos do coração deles. Eles queriam agora ser como Deus. Outro texto em Gênesis também. Então, sempre que o Senhor ia na viração do dia ali no jardim, eles se encontravam. Era um momento de deleite se encontrar com Deus. Mas depois que o pecado entra, eles não vão com alegria se encontrar com Deus. Diz que eles se reconhecem que estão nus. Eles têm medo e eles se escondem. Então, eles têm novas decisões. Novos sentimentos. E novas crenças também. Então, eles se escondem. E agora eles têm medo. Por causa de coisas que aconteceram. E isso se manifesta no nosso coração. Mas, a cruz entra nessa história. Então, coração criado para a glória de Deus. A queda bagunçou todas essas coisas. Mas a cruz restaura. É possível eu pensar para a glória de Deus. É possível eu desejar para a glória de Deus. E é possível eu passar a decidir coisas agora para a glória de Deus. Cristo muda o coração. Ele nos dá um novo coração. Novos desejos. Antes eu não tinha prazer disso. Agora sim. É todo um processo. Não é num estalo de dedo. E exige também as nossas responsabilidades também. Mas a fé é gerada no nosso coração. E então, o Senhor transforma esses... Como a gente leu, né? Transforma esse coração que antes de pedra, agora de carne. E aí, queridos. Por isso que o Evangelho, ele transforma as nossas crenças. A nossa interpretação da vida. Tudo. O Evangelho pode transformar seu casamento. O Evangelho pode transformar a sua própria vida. A sua identidade. O Evangelho é poderoso para transformar. Essa fé que é gerada em nós, muda a chave do nosso coração. E aí, meninas? E já concluindo. A raiz do problema, então, está dentro de nós. Eu gosto muito desse desenho. Já mostrei na classe de casais. Mostro no primeiro encontro de todos os aconselhamentos que eu faço. Abordando o quê? Os nossos frutos. E é o que eu dei pra vocês. Pra vocês pensarem sobre a sua própria vida. Quem não ganhou, pode pegar com a linha aqui depois. Mas pra vocês pensarem o que está mostrando a vida de vocês. Vamos lá. Vamos aprender sobre essa imagem. A gente viu que o grande problema é o nosso coração. Como que eu sei o que está dentro do meu coração? Através dos meus frutos. Daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Então, essa primeira árvore é sobre os espinhos que muitas vezes a minha vida está revelando. E aí é os pecados. Então, são frutos que não são bons. Então, o orgulho, a preguiça, a cobiça, temor ao homem, a adultério. Eu tenho que conhecer a Bíblia para falar o que é pecado. O nome do pecado ali. Certo? Então, o que a gente vê segundo a Bíblia é que todos esses pecados, eles são frutos de desejos do meu coraçãozinho. E provavelmente é o nosso eu que está ali querendo reinar. Certo? Então, eu sou orgulhosa por causa de alguma coisa que está lá dentro do meu coração. O problema não é o sol que está ali. O sol é só a circunstância. Ela influencia, sim, nos frutos. Mas não determina o fruto que eu vou ter. Já a arvorezinha que está bela, cheia de frutos. Quem está ali na raiz dela? A cruz. Um coração transformado. Aí, sim, ele vai revelar em alegria, em domínio próprio. Ana, todo dia eu vou ser só alegre? Se não fosse pela queda, sim. Mas como teve a queda, é um processo. Mas o que é a medida que a gente vai caminhando na vida cristã? É a gente ter mais frutos bons e menos ruins. Não pela força do meu braço. E não para... Eu sou boa, hein? Sou menos ansiosa. Sou menos orgulhosa. Não tem... Não. Para a glória de Deus. Eu fui criada para a glória de Deus. E aí, queridas, muitas vezes a gente tenta mudar tratando o comportamento e não a raiz do problema que é o coração. Por exemplo, não quero mais essa árvore de maçã. Quero ela de laranja. Qual a solução? Para eu ter uma árvore não de maçã e de laranja. Mudar a sementinha, a raiz daquela árvore. Não adianta eu tirar todas essas maçãs e amarrar com uma cordinha laranja. Porque aí a laranja cai ou envelhece, ela vai cair. O que é que vai nascer depois? Maçã. Então, a solução não é a gente mudar as nossas circunstâncias. Não é mudar as pessoas que a gente convive, mas é mudar o nosso coração. E a palavra muda o coração. Por isso que José, como que ele dá conta de viver a situação que ele viveu daquele jeito? O coração dele. Como que Jó consegue viver daquela forma? O coração dele. Então, a solução não é eu não passar mais por problemas. Não, é o meu coração ser transformado. Como que Paulo e Silas conseguem cantar na prisão? Eu não cantaria. Você cantaria? O coração dele estava transformado. E aí o salmista, e a gente vai caminhando. Então, essa frase, né? Não posso agradar a Deus com comportamento se antes eu não agradá-lo com o meu coração. E é sobre coração que a gente vai falar aqui esse semestre. Esse Deus que muda o coração. A gente sim vai apontar a podridão do nosso coração. Mas a solução única que existe para coração. E aí eu termino com esses textos de provérbios que vai nos dizer, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não são partes. Não é só o momento que você está com o Senhor. Não é só o momento espiritual da sua vida. Todas as partes da sua vida são influenciadas pelo seu coração. Dele depende toda a sua vida. Salmo 119, 11. Guardo no coração as suas palavras para não pecar contra ti. Queridas, a palavra, ela é capaz de guardar o nosso coração para que a gente tenha mais frutos que glorifiquem a Deus e menos frutos que não agradam o nosso Deus. Então, quanto tempo da sua semana você tem gastado lendo a Bíblia? Quantos versículos você já sabe de cor? Quanto mais texto bíblico a gente souber, e isso eu vivo no meu dia a dia, eu quero acreditar naquilo. Que é mentira. É coisa do mundo. E eu estou começando a acreditar. Aí vem o Espírito Santo, não, minha filha. Não é isso que a Bíblia fala. Não, é isso daqui. E aí eu começo a me bombardear de Bíblia. Certo? Então, nós precisamos estar cheias da palavra, porque ela ajuda a guardar o nosso coração, que é a fonte de todas as coisas. E, super importante, ter esse texto de Samuel, quando vai ser escolhido o rei ali, né? E Deus, ele ajusta. O que é que se a gente fosse escolher um rei? Seria um rei forte, alto. E aí, vem o Davizinho ali. Pequenininho. Pastor de ovelha. É esse. Por quê? Olha o que o texto diz. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor o... Como vai o seu coração? E Deus conhece o coração. A gente, às vezes, vê umas às outras aqui, ah, pensa, ah, tá tudo bem. Tá arrumadinho, cabelo em dia, as raízes não estão brancas, né? Tá tudo bem. Deus, ele não se interessa pelo nosso. Deus, e muitas vezes a gente vê no Antigo Testamento o povo adorando a Deus, fazendo os holocaustos, sacrifícios com o exterior, mas o coração podre. Então, o Senhor vê o coração. Que a gente não fique tão focada nesse exterior. Isso não nos isenta de sermos vaidosos, de cuidarmos. Mas, qual a prioridade maior da nossa vida? E agora eu me lembrei de Provérbios 31, né? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que é que a gente mais valoriza na mulher hoje? Será que é um coração? Quais mulheres? Pensem que você admira muito. O que é que ela tem? É o temor a Deus? Ou não? É o tamanho do glúteo dela? Ou do quadríceps? Ou o carro que ela tem? Ou o cargo que ela está na empresa? Ou qual o salário dela? Qual o lugar que ela está na UNB hoje? Qual a mulher que você admira? Isso revela desejos do nosso coração. Mas Deus muda desejo. E por fim, o que ocupa o trono do seu coração? O autor vai dizer que nós somos seres adoradores. A gente nunca está com o troninho do nosso coração vazio. Sempre tem algo lá. E um pastor que tinha aqui na igreja, ele falava que Deus não divide o lugar dele com ninguém. Certo? Então, e aí? Quem está lá no trono? Quem está reinando? Como que eu descubro, Ana? Essa imagenzinha pode te ajudar, que eu deixei de tarefa de casa para vocês. Mas também olhar o que você fala e o que você fala. E se você estiver com dificuldade de entender isso, procure uma irmã sábia da igreja. Procure irmãs que têm buscado analisar o coração à luz da Bíblia. Irmãos também. Então, a gente está à disposição para também ajudar a descobrir isso. Para qual alvo, Ana? Como diz o texto, para que você, segundo Timóteo 3, né? Para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, para que você se pareça mais com Jesus. E aí, minha tarefa de casa, que é essa daí, não precisa trazer, né? Igual as crianças lá embaixo e tal. Não vou dar visto. Mas para te ajudar a pensar, a refletir. Qual a circunstância que eu estou vivendo hoje? É esse solzinho que está aí. Quais os frutos que eu estou dando? E aí você vai preencher. Frutos que não agradam a Deus? Esse do lado da arvorezinha feia. Arvorezinha bonita, frutos bons. Se você anotar algum fruto bom, saiba que não é por você. É só Deus mudando o seu coração. Então, dê glória a Ele. Frutos ruins, como diz outro autor, fala, são nossos. Frutos bons é Deus atuando em nós, né? Mas sonde o que está dentro do seu coração. E eu deixei meu telefone. Estou aconselhando mulheres aqui na igreja, né? Então, se você tiver dificuldade de descobrir de como lutar com esses pecados, porque eu creio que a Bíblia é poderosa, pode mandar mensagem. A gente marca um café, marca um encontro. Tem Orlando, tem as outras professoras também. Que esse semestre você acabe mais santa, certo? E até confessar um pecado aqui, sinal já tocou, mas tem um erro de português aí. Não sei quem já viu. Na terceira pergunta. E imprimi ontem, fui cortar, cortei. Quando eu peguei papel que eu fui ler de novo, vi o ar que tem aí. Não é agir, tá? Agira. Aí eu virei pro meu esposo, meu bem. Vou comprar um liquid paper. Vou passar em todos os as desses papéis, né? Aí ele, não, você não vai fazer isso. Porque ele que me deu a ideia de ir na livraria pra o próprio homem já cortar, né? Pra eu não ficar um a um cortando. E eu falei, vou. Aí eu olhei até o preço do liquid paper lá. Sete reais, aquele ruim, velho, antigo, né? Não, cara. Aí quando eu falei pra ele, não, você não vai fazer isso, não. Aí eu fui pensar nessa aula. Falei, cara, o que eu quero fazer? O que eu vou fazer? O que eu quero passar o liquid paper no ar do papel? Aí eu fui sondar o desejo do meu coração. O que eu descobri? Que eu quero que as meninas me valorizem, me entendam que eu sou perfeita. O que é isso, gente? Orgulho. É o nome... Hoje é... Não, mas que bom, você é perfeccionista. Não, eu sou orgulhosa. Então eu queria ser reconhecida por vocês. Então está aí o ar. E aí pra ilustrar tudo que eu ensinei na aula e me tratar, eu não tirei o ar com liquid paper. Tá bom? Confessando pecados. E é isso daí, a gente lutando, né? E aí os dois livros que a gente usou, eu usei como base, esse coração dinâmico, que ele fala só sobre coração no livro inteiro, livro maravilhoso. E o livro que a gente vai usar como base nessa sala é esse Ídolos do Coração. Então, aí essa aula foi dada com base no capítulo 6 do livro. Quem quiser comprar, as aulas serão baseadas nesse. E quem não escreveu o nome, a aula passada com telefone aqui, se puder vir aqui na frente só pra escrever, pra gente ter um contato. Vou pedir pro Orlando orar, e aí todas liberadas. Vamos orar, queridas. Pensando que essa classe veio pra chacoalhar, derrubar a água, e Deus tem feito isso conosco, né? Pra mim foi uma grande bênção estar aqui, apesar de ser um infiltrado no meio das irmãs. Mas Deus me presenteou com essa oportunidade de estar aqui e partilhar com vocês, e aprender bastante também. A classe se chama Ídolos do Coração. Hoje nós aprendemos sobre o coração. Então já fica a dica. Próxima aula é? Falar sobre? Não, ídolos, gente. Ídolos do Coração. Hoje falamos do coração. A próxima é sobre os ídolos. Então já se prepare pra esse tema, pensando e estudando o que são os ídolos. Quais são os ídolos que estão no seu coração. Vamos orar. Deus bendito, nós louvamos a Ti e agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de aprender mais, de, ó Deus, olhar pra dentro de nós e sabermos da podridão do nosso coração. E o quanto nós precisamos, ó Deus, do favor, da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Precisamos, ó Deus, do Teu Espírito Santo pra nos ajudar. E queremos rogar, ó Deus, nessa manhã, a ajuda do Teu Espírito Santo. É Ele quem transforma, é Ele quem muda, é Ele quem, ó Deus, pode transformar os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, que são corrompidos, ó Deus, pelo pecado. É só um Deus santo para nos fazer santo. Então, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude. Ajude, ó Deus, cada uma das minhas irmãs aqui, Pai. Deus, que essa classe seja mais santa. Que, ao final dela, Deus, possamos olhar pra dentro de nós e vermos que o Senhor transformou os nossos desejos, nossos pensamentos, as nossas vontades, ó Deus, aquilo que nós cremos. Ó Pai, nos ajuda a crermos mais no Senhor, a crermos mais na Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.